E na manhã de hoje o Vigário-Geral da Arquidiocese de Teresina, o Padre Tony Batista, chega a cada um de nós com uma mensagem, uma reflexão do Evangelho de São Marcos da liturgia de hoje. Vamos juntos ouvir atentamente. Amados irmãos e irmãs, nós somos felizes porque Deus colocou na nossa vida a sua palavra como bússola e como orientação. O Evangelho do dia de hoje nós encontramos em São Marcos também. Ele conta uma história tão bonita que pode ser a sua história ou a minha história. Um dia um jovem se apresenta a nosso Senhor e lhe faz a pergunta, meu bom mestre, o que eu devo fazer para possuir, para ter a vida eterna, para ser salvo? Jesus Cristo disse, é coisa simples, observa os mandamentos, cumpre a Sagrada Escritura e será salvo. Ele disse, ah, isso eu já faço, mas Jesus disse, falta uma coisa, volta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois me acompanha. E aquele jovem baixou a cabeça e ficou triste. Olha a coisa tão simples, a nossa salvação, ela passa pelo nosso desapego. As coisas deste mundo são boas, tanto quanto nos levem a Deus, se era não nos levam a Deus, já não são coisas boas. Aquele jovem era uma pessoa honesta, era uma pessoa boa, era uma pessoa que vivia a Sagrada Escritura, mas era apegado aos seus bens, não conseguiu se desapegar, servir o próximo, está a serviço do pobre. Por isso é que ele ficou triste e certamente não pôde acompanhar Jesus Cristo. Olha, vamos pensar um pouquinho, será que também eu sou apegado às coisas que eu tenho? As coisas que eu tenho me ajudam a ser melhor ou me fazem uma pessoa mesquinha, ranzinga, egoísta? Como eu estou usando os meus bens? Para servir o próximo ou egoisticamente? Vamos pensar isso e que Deus nos abençoe a todos nós. O que é que Deus te abençoe a todos nós?